Olá, você está no Vida Ativa em Casa. Eu sou a professora Lúcia, essa é a Josi, que vai desenvolver os exercícios com vocês hoje. Lembrando que vocês devem inscrever no nosso canal PBH, ativar as notificações e curtir os vídeos. A cada semana tem um vídeo novo para vocês. Para a aula de hoje, nós vamos precisar de uma cadeira, um colchonete, certo? Nós vamos trabalhar glúteos e pernas. Então, vamos começar? Vamos começar com a parte de ativação. Com vocês, a Josi. Inicialmente, alongamentos para ativar o corpo. Vocês vão manter essa posição por 10 segundos. Observe que ela fez uma inclinação lateral e mantém os mesmos braços ao longo da cabeça. 10 segundos. E o outro lado. Os pés bem fixos no chão. Muito bem. Agora, com um balanço, leve o braço à frente do corpo e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Muito bem. O outro braço e vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Lembrando que essa é a primeira parte do aquecimento. Apoie na cadeira. Segure o seu pé atrás do corpo, fazendo uma flexão de joelho. Dez tempos também. Se você não conseguir segurar na ponta do seu pé, não há problema. Põe apenas o joelho para trás, a ponta do pé para trás do seu corpo. Sempre contando até dez. Importante, o corpo está alinhado. Isso. Olha, alongando a coluna. Uma flexão. Com os braços estendidos à frente. E segura. Também dez tempos. Muito bom. Ela fez uma transição direta para o chão, está vendo? Para alongar posterior de coxa, de perna. E está fazendo um leve balanço. Você pode ir na altura que você conseguir. Não conseguir encostar a mão no chão, não há problema algum. E o retorno bem devagar. Muito bem. Olha o movimento combinado. Giro de pé, com a pontinha de pé no chão. Com o giro de tronco. Olha, movimento combinado. Tudo isso na nossa parte de aquecimento. Olha a posição dos braços. Cento e dez movimentos. Uma pequena marcha. Sem sair do lugar. Isso. Olha. Olha. Parou a marcha. E ela vai. Está levando o braço ao longo da cabeça. Com uma extensão de perna para trás. E são dez movimentos. Cinco para a direita. Cinco para a esquerda. Enquanto eu estou falando, ela está completando os dez movimentos. Também a gente pode trabalhar um pouquinho. Esse exercício trabalha um pouquinho de equilíbrio quando você tira um pé do chão. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos para a nossa segunda parte. Nós vamos fazer os exercícios. São dez repetições. Tá? Dez repetições. Uma única série. Vamos lá. Primeiro exercício. Agachamento. Com elevação do braço na lateral. Você pode flexionar mais ou menos os joelhos. Dependendo da sua condição física. Dez movimentos. Contraindo sempre o abdômen. Coluna bem alongada, bem ereta. E pode fazer no seu ritmo bem devagar e retorno. Próximo exercício é o auxílio da cadeira. Então, nós chamamos de afundo. Você vai posicionar um pé à frente, um pé mais na lateral um pouquinho. Josi, pé de trás. Isso. E vai fazer uma flexão. Vai descer e subir. Se tiver muito pesado, faz meia flexão para mim, Josi. Isso. E volta. Não precisa ir até o chão. Esses exercícios também são dez movimentos. Olhando para frente. Contraia o abdômen. Muito bem. Na hora de trocar a perna, você pode fazer o movimento de soltura de perna primeiro, Josi, para mim. Solta os pés. Isso. E vamos para a segunda perna. E vamos para a segunda perna. Trocou, posicionou. Apoie na cadeira, sem pôr o peso na cadeira. E faça o movimento. Muito bem. Contraindo sempre o abdômen. A gente está trabalhando musculaturas muito importantes para o dia a dia de vocês. Muito bem. O último exercício dessa primeira sequência, ele é um agachamento também com a flexão de cotovelo. E vai, braço à frente, flexiona e estende. E dois. E três. E quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Descanse um pouquinho, porque nós vamos poder fazer a segunda série desse exercício. Dessa sequência em pé. Tá? Então, qual foi o primeiro movimento? Foi o agachamento com elevação lateral dos braços. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E nós vamos fazer o segundo movimento. O afundo com braços. E um. Dois. Três. Quatro. Contraindo o abdômen. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. Nove. E dez. Trocou. Vamos lá. Um. Dois. Contraia o abdômen. Coluna ereta. Apoia na cadeira. E três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Oito. E dez. Último exercício. E. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Convido vocês agora a tomar uma água e preparar um colchonete ou uma toalha bem grossa, um tapete, para a gente fazer a segunda parte da aula. Certo? Então, já posicionados no seu colchonete, nós vamos começar a segunda parte da aula com continuidade com os abdominais. O primeiro abdominal que vocês podem fazer é colocar as mãos abaixo da cabeça, ó, por trás, e subir, tirando os ombros do chão, tá? E o exercício, o mesmo movimento, porém com a posição dos braços diferentes. São dez. Então, estamos no três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Descansou. Próximo exercício. Apoia um pé no chão e os braços vão estar atrás da orelha. Verifique. Observe. Os braços vão encontrar com as pernas, tá certo? Com uma perna primeiro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos fazer só oito, hein? Oito. Descansou, estendendo bem, promovendo o relaxamento da musculatura. E vamos fazer a outra perna. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. E oito. Próximo exercício. Os pés bem apoiados no chão. Braços ao longo do corpo. Nós vamos elevar o quadril e descer. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. A outra forma de executar o mesmo exercício é sem o apoio da sola do pé. Somente os calcanhares vão estar apoiados. E a elevação do quadril. Ela já tá rápida, hein? Tá no três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Muito bem. Finalizamos. Toda a parte de exercício pra ativar a musculatura. E vamos alongar. Estenda bem o corpo. Enche o pulmão de ar. E relaxa. Pode soprar, tá, gente? Inspira. E solta o ar. Muito bom. Outro exercício. Vai abraçar os joelhos. Traje em contra o peito. E segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou pedir à Josi pra sentar nessa mesma posição que ela está. Tá? Nessa mesma posição, só vira, estende as pernas. Cruza uma perna em cima da outra. E vamos rotacionar o tornozelo. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Para o outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O outro pé. E um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vira para frente. Cruzou as pernas. E alongou os braços acima da cabeça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Relaxou. Então, pessoal, finalizando. Pode completar. Dois. Três. Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Muito bem, pessoal. Finalizamos a nossa aula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever no nosso canal. Ativar aquele sininho para as notificações. E curtir o vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!